Boa bateria! Olha o chãozinho! Bate a briga, rocidão! E está chegando a escola da minha vida! O modelo do belê! Boa noite, Greg Rio! É essa... Ei, ei, agora sim, agora sim! Boa noite, Greg Rio! É essa parte que me menciona a gente! Vai ter orgulho! Vamos lá, vamos lá! Sobrevivo! Eu não vi! Sobrevivo! Próxima! Próxima! Próxima dele! Próxima dele, Greg Rio! Vamos lá! Mais boa! Próxima! O Globo Nova! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Jurepê, Juremá Tem gente que vira bicho Na dica do Rio de Janeiro Jurepê, Juremá O meu belo de camorro O perna e maracá O meu pé são imensas Só briga e o ventre Vai embora, o povo divina Vai voltar pra prazer Salgará, a cantaneira De boia, vigilante Na onça, milhão, de vencer Achei Achei Que não vai parar, para tudo que seja Não é maluco A gente que vem A gente que vem No aguacá Manteleiro, qualquer um modinho Vamos baixar no aboodio Vamos graça no ar A gente que vem Des vaigá no meu coração A gente que vem O pão O pão Qu命 com Aroê, aroê Suborena,� Nina A gente que vem Esquecarechia Essa responsibility Aroê, aroê Suborena,輝 É o mistério, mistério É poesia, revela a sagrada Esquecerá, é louco na lixarina Continuando a batalha do lugar Na folha da maré, por nofrante acontecia A fortissima cidade, das colores Portou a alegria do ar Já é o mistério, já valeu 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 É o mistério, já valeu É o mistério, é o mistério É a espelada, a sagrada, a mangelosa No espelho, a minha poloreca É que colocaram a religião Tudo é mais ouro Eia, e na chama, jura, é beijo Vamos lá, deixa o seu de brilhar É o mistério, é o mistério Eia, e na chama, jura, é beijo O meu povo, o meu amigo de Raúl, o que é a remarca? O meu diabo é jovem, o que eu me perco, é o que eu me perco, a nova bondida, como uma cora para a gente, o que é ação da rua, o meu povo de Juana, o que é a gente, a nossa de bonde é o seu, o que é a gente, essa parte da tarefa é o meu lar, o mundo que é a gente, o amor, o seu jovem, Música